Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Eu não vou aceitar primeiro a sua colocação do deputado senador Girão. E como o senhor fala na cloroquina, só para lhe passar, vossa excelência, a revista... Senador, o senhor está com um delay muito alto, porque isso já foi meia hora atrás. Não? É, não, isso aí já é matéria vencida. Deixa eu só lhe passar. Não, 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 senador, eu não vou lhe dar a palavra, senador, o senhor me desculpa, mas não vou lhe dar. Esse delay foi demais para mim, não. Veja bem, eu falei com o senador Eduardo Girão, faz meia hora atrás, o senhor quer falar sobre isso agora? Não, eu saudei. Eu queria fazer um pedido o seguinte, o senhor fez uma agressão de... Não, não fiz uma agressão não, me leve para o conselho de ética. Não, eu vou fazer isso não. Me leve para o conselho de ética. Eu só quero dizer o seguinte, pessoal, eu respeito o senhor, eu respeito o senhor. Não, não, vossa excelência não respeita ninguém. Agora, agora... Vossa excelência age sorrateiramente, vossa excelência não respeita ninguém. O senhor está sendo pressionado... Não, 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 não. O senhor está sendo pressionado pela população brasileira que quer toda a verdade. O senhor só quer uma parte da verdade. Vossa excelência não quer a verdade. Vossa excelência... Infelizmente. Volto a repetir. O senhor está nessa presidência. Você, vossa excelência... Não me diga que é meu amigo, que se vossa excelência não é meu amigo, não. Vossa excelência é sorrateiro. Mas é uma coisa justa. Eu não agirão. Vossa excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa excelência estava lá. Escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Vossa excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que vossa excelência está aqui com o único objetivo. É que a gente não investigue por que a gente não comprou vacina. E vossa excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque vossa excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Calma não. Nós acordamos lá e eu vou... Eu quero falar... Veja bem. Eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá. O senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? Proveito de quê? Proveito de quê, senador Omar? Senador Omar. Proveito de quê? O relator está dizendo que não fez acordo. O Randolvo está dizendo que não fez acordo. Não, presidente. Só para comunicar a vossa excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também de protocolar o requerimento 695. Convocando, prestar depoimentos nessa comissão da república, o senhor presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam em relação aos governadores. Então, eu quero pedir a vossa excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. Senhor presidente, pela hora... Pois não, senador Omar. A piada que o senador Randolfe acabou de apresentar à CPI da Covid-19... É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Eterno da Casa. Ela... É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Ela não... Vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não... Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar... Começa a ficar com os nervos à flor da pele. Vamos ouvir o senador Marcos... Senhor presidente... A piada... Então não pode, presidente. É assim... Não, piada não é uma piada dessa forma. O senador da república... Ninguém... O senador, ele tem o direito de apresentar o requerimento que foi essa comissão analisar. Ou eu me requerir. Agora... O senhor Marcos Rogério fica todo orçado toda vez que fala do presidente Jair Bolsonaro. Senhor presidente... Eu acho que ele está morando no Palácio da Dourada já. Senhor presidente... Ele está morando lá. Ele vai estar em um quarto contínuo, sei lá. Ele vai estar morando lá junto. Senador Randolfe... Isso. Eu estou me dirigindo ao presidente da comissão. Está dizendo para mim. Me citou nominalmente. Você falou piada. Essa piada... Me citou nominalmente. Senhor presidente... Por favor. Eu respeito aqui nessa comissão quem se dá o respeito. O senhor nunca se deu o respeito nessa comissão. É só se dar o respeito. Nunca. Eu vou ter que cortar o som de vocês, porque senão isso aqui vira um debate que não... Esse debate não é bom para ninguém. Por favor, senador Randolfe, que sempre demonstrou equilíbrio muito grande. Senador Marcos Rogério, quando se dirigir a um colega senador, ou qualquer... Nada aqui é piada. Nós estamos tratando de 450 mil vidas que já se foram. Não tem piada aqui. Alguém é responsável ou corresponsável por isso. E é isso que nós estamos atrás. Por favor. Não tem piada aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL